Olha minha querida Mari, o chocolate ele tem vitaminas E, B1, B2, B3, B6, B12 e vitamina C. Não tem vitamina D, mas é uma delícia. E hoje é dia do chocolate. A Mari Verdam preparou uma matéria especial sobre o chocolate. Vamos conferir. São as sementes amargas do cacau trituradas que dão sabor ao chocolate. Leite e açúcar estão entre os principais ingredientes adicionados à massa. No processo de fabricação, essa mistura é agitada e passa por várias trocas de temperatura até ganhar a forma de barras e bombom. Kelvin, o que de chocolate você mais gosta? Bolo. Bolo de chocolate? Aham. Kathleen, e você? Bolo de chocolate também. Bolo de chocolate. E o Kawan, gosta do que de chocolate? Torta. Torta de chocolate. E sorvete, ninguém gosta? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Os tipos de chocolate são muitos e podem ser usados de diversas formas e receitas. Tem gente que gosta de todos, mas também tem aquele que tem o seu preferido. Eu gosto do preto, mas nem muito amargo. Ao leite? Ao leite. Também. Você gosta de chocolate branco ou chocolate preto? Branco. Juscelia é gerente de uma padaria. São tantas coisas gostosas e ela conta que tem diversas especialidades de chocolate. Mas, algumas, claro, são as queridinhas. Ó, é o seguinte, a gente tem várias opções. Mas, assim, os mais pedidos são as carolinas de chocolate, chocolate com doce de leite. A gente tem os bolos também, de chocolate com prestígio, tem bolo de pote, tem o bolo de brigadeiro, tem o sonho de chocolate. Então, a gente tem várias opções, mas esses são os que mais saem. O brasileiro consome, em média, 2,5 kg de chocolate por ano, o que faz com que o país esteja entre os mercados de maior consumo deste produto. Bolos, tortas, carolinas e até o picolé de chocolate entra na lista dos queridinhos. Além de picolé, o que mais de chocolate você gosta? Bom, gosto de todos, né? Todos é uma delícia, mas aqui da Cacau Show, o que eu mais gosto é o La Creme. Que é o chocolate ao leite, né? É o leite ao leite, é uma delícia. E olha, picolé, vai bolo também, trufa? Tudo, tudo. Tudo que é chocolate é a maravilha. Tudo que é chocolate é sempre bem-vindo. E bota bem-vindo nisso. Eu e Rosildo Moura, nosso cinegrafista, ganhamos um bombom e olha só a nossa felicidade.